Professor, recentemente a vereadora Elisa Virginia do PSDB apresentou na Câmara de uma pessoa um projeto semelhante ao Escola Sem Partido com o objetivo de implementar o mesmo na rede municipal de Icim. Esse projeto afirma que o professor não pode se aproveitar do que ela chamou de audiência cativa dos alunos para promover os seus interesses, suas convicções, até mesmo suas preferências ideológicas. Qual a sua opinião quanto a esse projeto? Bem, na realidade, a vereadora Elisa Virginia está reapresentando o projeto. Ela já apresentou o ano passado na Câmara de João Pessoa e o projeto foi arquivado. E quando o projeto é arquivado na Câmara dos Vereadores, ele só pode ser reapresentado na próxima legislatura. Que, no caso, ela fez na primeira hora. Entrou e já fez isso. Enfim, o ano passado, esse projeto foi considerado, ele foi barrado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi votado como um constitucional. Foi até o vereador Fuba. Você disse porque o vereador me procurou para a gente fazer o arravoado, dar uma certa assessoria na perspectiva de construir os argumentos, para que... Uma assessoria técnica, que ele me convidou. A mim e as professores de História aqui, fomos eu, Regina Béa e Teatro Bercancô. E aí, por isso que a gente acompanhou, porque a gente soube desse projeto. E aí ele foi arquivado. Esse ano, ela já perguntou de novo. Bom, o que é que é o Escola Sem Partido? O Escola Sem Partido é um projeto nacional, que veio desde 2004, que é um advogado de São Paulo, foi realizado por um advogado de São Paulo, que é um próprio advogado de São Paulo. E veio trazendo justamente essa ideia de que o ensino tem que ser livre. Inclusive, em Alagoas, agora, nós tivemos uma vitória. Lá em Alagoas, tinha passado o projeto, baseado no Escola Sem Partido. Lá em Alagoas, chamava Escola Livre, baseado no projeto Escola Sem Partido, que virou lei ano passado. O STF suspendeu, agora, recentemente, essa semana, deu uma suspendida nessa lei. Até que se julgue o livro lá, acho que é o STF. Que haja um julgamento em tudo isso. Então, a vereadora Elisa fez isso. E é preciso dizer algumas coisas em relação a esse projeto. Primeiro, ele tem sido muito levado por uma questão ideológica muito forte e ele se diz não ideológico. Então, a primeira coisa. Diz que é uma escola sem partido, mas a gente sabe que é uma escola de partido. Muito pelo contrário. Hoje, nós temos uma escola sem partido. Se for implementado este projeto, se houver essa oportunidade, aí nós vamos ter uma escola de partido único. E ele é uma coisa que não dá para aprofundar muito aqui. Mas veja, na realidade, o que se quer com essa proposta é que os professores não se manifestem ideologicamente, nem religiosamente, nem politicamente. Ora, na hora que você diz, por exemplo, só pegando a questão religiosa, que é a questão com a qual a vereadora Elisa se identifica mais, é o projeto para ensinar uma religião, uma única religião. Não é uma coisa para não discutir religião, para discutir aquela religião da escola. Mas que é a religião que a família tiver, as crenças que a família tiver. Mas a escola é um outro espaço. A Constituição Brasileira, ela determina que a educação é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, você tem aí um tripé de responsabilidade do Estado. Então, a família já está contemplada. A família é responsável pela educação? Claro que é. A família é responsável pela educação. E o Estado também é. E o Estado é responsável pela educação através de quê? Do sistema escolar. Na escola. Então, o Estado, ele não interfere na educação familiar. Então, obviamente, vocês estão aqui. Cada um de vocês teve uma educação. E essa educação familiar ensina valores. Essa educação que vocês tiveram na família ensina valores, ensina religião, ensina política. A escola também. Valores, religião, política. O que a escola não pode é dar uma única visão. Porque aqui eu tenho várias pessoas com várias religiões diferentes, com vários pensamentos políticos diferentes, com várias possibilidades de interpretar o mundo. Não temos... Então, eu não posso chegar aqui e reduzir, e reduzir a minha aula somente a uma religião. Ou somente a uma perspectiva política. Ou somente a uma perspectiva teórica. Eu tenho que oferecer para o meu aluno as perspectivas que existem. E o aluno vai definir, a partir do seu pensamento crítico, qual é aquela que mais lhe aprovê. Mas, justamente, isso que esse projeto quer acabar. Então, você tem que dar... Por quê? Porque, principalmente, combatendo o que eu chamo de ideologia de gênero. Que essa expressão é uma expressão tão estafáfúrdia, em que eu não encontro nenhum tipo de conceituação com relação a isso. Então, é justamente isso para dizer que o senhor não pode dizer a educação sexual. Mesmo essa educação sexual, que é uma educação extremamente criticada que se dá na escola, que só quem dá é professor de biologia, professor de ciência, mesmo essa não deve ser dada. Porque a sexualidade tem que ser um assunto só para ser a família que tem que encaminhar isso. Então, é essa a dimensão. Mas eu acredito que os vereadores de João do Sul, mais uma vez, vão rechaçar essa proposta. Eu não creio que a gente vá. Agora, para isso, a gente precisa fazer o que... fazer essa discussão e dizer que a gente, de fato, precisa ocupar a Câmara dos Vereadores para dizer que isso é um absurdo e que ela precisa, de uma vez por todas, entender que a educação é plural e ela se baseia, isso é o princípio constitucional, da pluralidade de ideias. está lá no dos princípios da Constituição Brasileira. A sociedade brasileira se organiza em torno do princípio da pluralidade de ideias. E a educação brasileira também. Então, não posso, agora, deixar apenas a família a tarefa de ensinar a escola e de ensinar as crianças. Olha o caos que ia ser se aqui e agora tivesse que respeitar, porque, assim, inclusive é punitivo, né? O professor não pode dizer nada porque tem um cartaz de tamanho do mundo. Você seca a coisa, você é punido. Tinha até uma outra proposta porque esse projeto, são vários projetos. Não é só um, não. São vários PL. Um dos PL, inclusive, criava o termo de responsabilidade educacional que o professor poderia, inclusive, ser preso. por conta de estar... E aí, chama do outro lado a vocês todos, os alunos, de imbecis. Porque estão submetidos a uma audiência cativa. Ou seja, não pode, vocês não podem sair daqui. Vocês têm que ouvir o que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo, vocês vão alinecar-se de forma bastante acrítica e vão seguir à risca o que a gente está dizendo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se existir algum tipo de educação desse em algum lugar do mundo, eu gostaria de conhecer. Porque mesmo a educação mais repressora que você tem, a educação, ela tem, mesmo aquela mais repressora, ela tem um germe da libertação. Então, assim, não tem como. Não tem como. A gente não vai ensinar mais nada. Então, uma escola sem partido é uma coisa que não é uma escola sem partido. É uma escola de partido. Se fizer, eu digo, não. Mas é uma escola de partido. Não é sem partido. Sem partido é o que a gente tem hoje. Não tem partido nenhum. Tem posições políticas diferenciadas. E essas posições políticas, elas estão mais próximas de um partido, mais próximas de outro partido. Mas elas têm que ser apresentadas todas. Todas. Quando vocês vão estudar aqui, vocês estudam o liberalismo, vocês estudam todas as posições ideológicas, não é? O liberalismo, o economicismo, o marxismo, o historicismo. Vocês estudam tudo isso. São todas as concepções. O anarquismo. Tudo isso tem que ser estudado. Aula, não. Não vou ensinar o marxismo porque ele degenera as crianças. Eu não vou estudar a teoria X porque, então, assim, a teoria do Big Bang não vou estudar não porque tem que ser dada só a teoria criacionista. Porque as outras teorias não podem ser dadas. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que nem teoria é. Não é criacionista, nem teoria é. É um relato que vem da Bíblia. Tem outros relatos que vem de outros livros sagrados. Porque, claro, tem um relato da Bíblia. Então, enfim, esse tipo de coisa, por quê? Porque se trabalha com a questão do cristianismo. E as religiões não cristãs? O que nós temos? Nós, o país, o mundo tem. E essas não existem. Eu vou falar de conta que não existem. Eu não vou estudar. Eu não vou conhecer. Eu não vou saber a equação. então, assim, é muito perigoso esse tipo de coisa porque a gente tem vivenciado esses processos de tolimento mesmo, né, do pensamento crítico. A gente já tem muita dificuldade em fazer essas desconstruções todas e a gente, com esses processos de tolimento do pensamento crítico, está começando a ficar muito complicado. Mas eu espero que já uma pessoa, mais uma vez, consiga dizer não a esse projeto.